NASA fotografou uma gigantesca tori branca na Lua. Algumas pessoas afirmam que as estruturas encontradas na Lua seguem um padrão geométrico, como se tivessem sido colocadas ali por seres inteligentes. Durante a missão Apolo 16, realizada em meados de abril de 1972, os astronautas tiraram centenas de fotografias da superfície lunar. Em uma delas, uma estranha estrutura, ou tori branca gigante, é claramente visível, e não parece ser um defeito ou anomalia na tomada fotográfica. A imponente estrutura branca em forma de pilar teria uma altura de cerca de 8 km e estaria localizada dentro de uma pequena cratéria na superfície lunar. A uma oculta distância deste pilar, também podemos ver uma cratéria lunar octogonal com uma estrutura piromidal com mais de 1 km de altura. A torre, ou pilar, e a pirâmide visível, fotografadas pela missão Apolo 16. São evidências claras de que a maioria das missões Apolo foram planejadas principalmente para observar de perto estruturas alienígenas na Lua. Em outra imagem individual da NASA da missão Apolo 16, ela mostra muitas características estranhas da superfície em uma área específica da Lua. Alguns dos quais, quando destacados, parecem quase certamente mostrar antenas parabólicas, enquanto outro parece mostrar cidades alienígenas do outro lado da Lua. Pesquisadores e avni suspeitam há muito tempo que de fato existem bases alienígenas ou até postos avançados terrestres na Lua equipados com antenas de telecomunicações. Algumas das fotos e filmes da NASA foram vazados ao longo da história pela própria agência espacial para esconder do público uma realidade extraterrestre que agora é tão óbvia que não pode mais ser. Escondida conta o subterfúgio. Seja no espaço ou em outros corpos celestes, a presença de artefatos e dos chamados OVNIs é tão evidente que todos os dias, quer a NASA queira ou não, até astrônomos amadores conseguem capturar imagens deles.